Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Bárbara Borges e Irã Malfitano assumem namoro e declaração emociona todos. Como todos sabem, Babi, a Bárbara Borges, foi a grande campeã da Fazenda 14, levando então um grande prêmio de 1 milhão e meio de reais. Irã que ficou em terceiro lugar, porém, a Fazenda, os dois tinham uma linda amizade, onde os dois dividiam a mesma cama, só que eles não formaram um casal lá. Porém, no ano novo, Bárbara Borges assumiu para o Brasil que está namorando com Irã Malfitano. Ela postou uma sequência de fotos junto com ele e em uma das fotos, os dois aparecem se beijando. Na legenda, ela diz assim, meu melhor amigo é o meu amor, declarando então para Irã Malfitano. Alex, que também participou da Fazenda, ele disse assim, eu sempre soube. Thomas também, que participou da Fazenda e lá ele conheceu a Tati e está namorando aqui fora também. Ele comentou assim, viva o amor. Isso mesmo, pessoal, para quem não entendeu, Irã e Bárbara Borges estão namorando. Isso mesmo, os dois estão namorando.